Histórias de obra de hoje, episódio 9, é uma história até engraçada de um episódio que aconteceu comigo, quando eu estou se tratando de contra-flecha, para quem não sabe o que é contra-flecha, quando você faz a concretagem de uma estrutura, então se você tem, por exemplo, uma viga biapoiada ou uma laje nessa situação, você geralmente dá uma contra-flecha, ou seja, você deixa ela um pouquinho mais alta para quando a estrutura carregar, ficar nivelada, então você bota a forma com uma contra-flecha, isso depende do vão, enfim, mas eu me lembro desse caso que foi uma contra-flecha de uma marquise, e eu lembro que eu acabei exagerando um pouco na contra-flecha, e por falha minha mesmo, eu errei, e aí eu coloquei uma contra-flecha muito grande, a marquise é uma estrutura em balanço, então você tem isso aqui em balanço, então eu coloquei um contra-flecha assim, pensando que depois do carregamento a estrutura fosse nivelar e ficar reta, só que acabou com a estrutura, eu fiz a contra-flecha que ela estava assim, e ela baixou só um pouquinho, e a estrutura continuou assim, então você passa lá a marquise, acho que é a única marquise que está para cima, assim, e aí eu lembro, eu até fiz um desenho aqui, lógico, é um desenho bem, então aqui eu tenho a minha estrutura com a contra-flecha, até botei um centímetro e meio aqui, para depois que você carregar essa estrutura ela ficar reta, e aí o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, eu coloquei, aqui estava a contra-flecha exagerada, e aí a marquise não chegou a ficar reta, ela ficou para cima mesmo, então foi uma história engraçada, está lá até hoje, a marquise está lá até hoje, levantada, então fica uma história de obra e um episódio engraçado sobre contra-flecha, então quem é da área, para dar sempre a atenção devida e necessária, para esse detalhe que faz uma diferença, o contra-flecha, depois que você carrega a estrutura, a estrutura tem que acompanhar e ficar nivelada, não para cima, igual ao caso que eu errei da marquise, e nem para baixo, para a pessoa olhar assim, não achar que aquela estrutura está deformando, enfim, tem algum problema, às vezes não tem problema nenhum, às vezes ela fica mais baixa, mas o olho do leigo é uma coisa perigosíssima, então é isso, fica aí mais um registro de história de obra hoje, episódio 9 para vocês.